Olá, primeiro ano lá! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula. Vamos relembrar os combinados, que a câmera tem que ficar desativada, o microfone também, o material todo organizado, a pontualidade, para a nossa aula fluir bem, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com o livro de atividades de língua portuguesa, volume 2, lá nas páginas 25 e 26. E quando a gente acabar essas duas páginas, nós vamos trabalhar com o caderno semestral. E vocês também podem pegar a tabelinha e deixar pertinho, ok? Oi, tia. Oi? Oi, tia. Tem uma pessoa com a câmera ali ligada. Então, pessoal, tem que deixar a câmera desativada, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão, porque hoje nós vamos falar sobre o ponto de interrogação, que vocês já viram lá na apostila. E agora nós vamos fazer uma revisão. Então, tia Flávia colocou aí, relembrando. E aí tem o ponto de interrogação grandão aparecendo para vocês, bem grande. O ponto de interrogação é usado no final das perguntas. Então, todas as vezes que eu faço a pergunta, que eu estou escrevendo lá no meu caderno, eu preciso colocar um ponto de interrogação. Não é o ponto final, ok? Vejam alguns exemplos. Qual é o seu nome completo? O ponto de interrogação está com cor diferente, para todo mundo prestar atenção. Qual é o seu nome completo? Quantos anos você tem? Só fazendo uma pergunta. Depois, embaixo. Que horas são? Onde você está? Em que página? Tia Flávia está relembrando. Não estou no livro de atividades ainda. Agora, onde você mora? Depois, você gosta de chocolate? Então, agora, tia Flávia trouxe um outro texto. E aí, tia Flávia vai fazer a leitura. Observem que aí tem várias perguntas nesse texto. O ponto de interrogação está aí em várias frases. Aparece em várias frases. Esse texto, vocês também já viram lá na apostila do início do ano. Na apostila volume 1. Que é uma parlenda. Tá aí. Cadê o tolcinho? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar o ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. Então, crianças, prestem atenção. Nesse texto, aparece aí várias... O ponto de interrogação aparece várias vezes. Então, vamos ver onde ele aparece. Ó, cadê o gato? Que está fazendo a pergunta. Depois, cadê o mato? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê a água? Cadê o boi? Cadê o trigo? Cadê a galinha? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Viram? Agora, nós vamos passar para a página 25 do livro de atividades. Agora, nós vamos para o livro de atividades. Todo mundo na página 25. E lá em cima está escrito o assunto da nossa aula. Ponto de interrogação. Tarefa número 11. Leia este trecho do poema A Foca. Trecho quer dizer um pedaço, uma parte do poema. Ok, turminha? Aí, eu tenho o título com uma cor diferente e depois embaixo eu tenho as estrofes. Lembram disso? Cada linha é um verso, juntando os versinhos eu tenho uma estrofe. E eu tenho duas estrofes. Então, vamos ler. Vocês vão ler aí e a Tia Flá vai ler aqui. Vamos repetir. A Foca. Agora, nós vamos para a tarefa número 12. Todo mundo com o dedo aí para acompanhar a leitura da Tia Flávia. Qual é o nome do sinal de pontuação destacado nesse trecho? Lá em cima tem um ponto que está pintadinho de verde. Então, prestem atenção que a Tia Flávia fez uma pergunta. Primeiro quadrinho. É o ponto final? Quadrinho do meio. Ponto de interrogação. Último quadrinho. Ponto de exclamação. Marquem que a Tia Flávia vai corrigir. Todo mundo marcando. Pronto. Ponto de interrogação. Porque está fazendo pergunta lá naquele poema. Está perguntando. Por isso, é o ponto de interrogação. E não o ponto final e não o ponto final e o ponto de exclamação. Ok, turminho? Continuando. Na mesma página. Tarefa número 13. Esse ponto indica que é preciso ler o verso com. Um tom de voz sussurrado, baixinho. Ou eu preciso fazer uma entonação de pergunta? Pensa e marca a resposta que a Tia Flávia já vai corrigir. Então, vamos ver quem marcou certo. Ah, Tia, eu preciso fazer a entonação de pergunta. Muito bem. Agora, tarefa 14. Complete os versos com outras informações relacionadas à foca. Tem um quadrinho aí embaixo. Está escrito assim. Todo mundo acompanhando. Quer ver a foca? E lá no final tem uma interrogação. Porque nós vamos fazer uma pergunta. E aí, embaixo, Tia Flávia colocou. Quer ver a foca? Ficar brabinha? Então, vocês vão escrever na linha, que está com a setinha verde, ficar brabinha. Lembrando que a letrinha F desce a linha e ficar tem o R no final. Deixe um espaço e escreva a palavra brabinha. E escreva a palavra brabinha. Bra, B-R-A. E o inha, N-H. E o A. Lembrando que a palavrinha, na palavrinha, as letras não podem ficar soltas. Elas ficam de mãos dadas. Ok? Todo mundo escrevendo, que depois a gente vai ler a frase. Caprichando na letrinha. Vamos ler. Quer ver a foca ficar brabinha? Agora, vamos passar para a frase de baixo. Quer ver a foca? Fazer bagunça? Vocês vão escrever na linha. Fazer. Letra Z também desce a linha. E no final, eu preciso colocar a letra R. Bagunça. Eu preciso colocar a letra N do lado do cu. Senão, fica bagunça. Bagunça. E bagunça, a palavrinha não é escrita com a letra S. É escrita com a letrinha C cedilhada. Cedilhada. Ok? Se não botasse a C cedilha, ia ficar bagunça. Bagunca. Muito bem. Tem que colocar a cedilha. Senão, a palavra fica errada. Então, todo mundo escrevendo, que a Tia Flávia já vai corrigir. Então, vamos lá. Quer ver a foca fazer bagunça? Todo mundo escreveu? Todo mundo fez certinho? Então, agora, pessoal, nós vamos passar para a próxima página. Página 26. Lá na página 26, tem a tarefa número 15. Lá na tarefa número 15, está escrito assim. Elabore uma pergunta para cada animal representado nos desenhos. E aí, aparecem quatro bichinhos. A foca, o gatinho, o cachorro e a tartaruga. E a Tia Flávia trouxe as frases. São perguntas, são frases interrogativas. Então, nós vamos, a Tia Flávia vai ler a primeira frase, a primeira pergunta, que é a pergunta que nós vamos fazer aí. E vocês vão copiar. Para foquinho. Você fica feliz quando ganha uma sardinha? Observando que eu preciso começar a frase com letra maiúscula, deixar os espaços entre as palavras. E como eu estou fazendo uma pergunta, eu preciso colocar o ponto de interrogação. Então, vocês vão escrever. Você, observem que lá na palavrinha você, não é com letra S, é com C. E a palavra você tem o acento circunflexo. E a palavra feliz, tem que colocar a letra Z no final. A palavra quando, tem o Q, U, A. Só que eu preciso colocar a letra N, senão fica quadro. É quando. Ganha, tem o NH. E sardinha, tem o R depois do S, senão fica sardinha. Todo mundo copiando. A Tia Flávia daqui a pouquinho vai repetir essa frase. Você fica feliz quando ganha uma sardinha? Agora, a Tia Flávia vai passar para a pergunta do outro bichinho. Qual é a sua comida preferida? Vocês vão escrever aí, do ladinho do bichinho. Observando que a frase começa com letra maiúscula, qual? Eu tenho a letra Q e o L no final. E tem o acento agudo. A sua comida preferida. Pre. Eu preciso colocar o R entre o P e o E. Senão fica preferida. Se não fica preferida. É preferida. E o R é fraquinho. Por isso que só tem um. Qual é a sua comida preferida? Todo mundo escrevendo com capricho. Na linha. E a letrinha P e a letrinha F tem que descer a linha. Próximo bichinho. Próxima pergunta. O seu dono cuida bem de você? Podem copiar. Deixando o espaço entre as palavras. Colocando o ponto de interrogação no final. Porque nós estamos fazendo uma pergunta. E tem que iniciar a frase com letra maiúscula. Copiando com muito capricho e atenção. Temos que cuidar bem dos animais. Todo mundo copiou? O seu dono cuida bem de você? Agora, nós vamos para a última pergunta. O último bichinho que aparece aí é a tartaruga. Pergunta para a tartaruga. Por que você anda tão devagar? Começando com letra maiúscula. Por, deixa o espaço. Coloca que. Depois você. Depois anda. Preciso colocar a letra N depois do A. Senão fica ada. Tão. Preciso colocar o Tio em cima da letra A. Para fazer ã. E devagar. Preciso colocar a letra R no final. E o ponto de interrogação. Para finalizar a frase. Por que você anda tão devagar? Todo mundo caprichando na escrita da frase. Ok? Agora, pessoal. Nós vamos passar para a tarefa número 16. Copie as frases, pontuando-as corretamente. Então, eu vou copiar estas frases. Mas eu vou copiar com... Vocês vão copiar, desculpa, com letra cursiva. Lembrando que eu começo a frase com letra maiúscula. E como elas são perguntas. Como as três frases são perguntas. Vocês vão colocar o ponto de interrogação no final. Ok? Então, todo mundo vai escrever. A primeira frase. Com letra cursiva. Lembrando que a frase começa com letra maiúscula. Múscula, deixando o espaço entre as palavras. E no final, precisa colocar o ponto de interrogação. Se esqueceu alguma letrinha, tabelinha, precisa ficar do lado. Para poder olhar. Vocês poderem utilizá-la. Ok? Então, letra A. A tia Flávia vai falar e vocês vão copiando. Qual é seu nome? Depois, letra B. Quantos anos você tem? Depois, que horas são? Vocês vão copiar estas frases com letra cursiva. Todo mundo fazendo. Daqui a pouquinho a tia Flávia vai corrigir. Vai fazer a correção. Qual é seu nome? Tem o Q aí no começo. Quantos na letrinha B. É o Q, o A e tem a letra N. Senão fica quantos. Tem que ser quantos. E eu preciso colocar a letrinha N. Todo mundo copiando. Ok? Agora, tia Flávia vai fazer a correção da tarefa. Todo mundo já copiou? Letrinha A, letrinha B, letrinha C. Tia Flávia vai fazer a correção. Prestem atenção. Observem. Tia, eu fiz uma palavrinha errada. Vai lá, apaga e conserta. As respostas estão com a setinha. Verde. Letrinha A. Qual é seu nome? Letra B. Quantos anos você tem? Letra C. Que horas são? Todo mundo observando. Quem fez errado, conserta. Não deixa errado. Não pode deixar errado. Conserta. Ok? Nós vamos finalizar a tarefa no livro de atividades. Nós vamos passar para o caderno semestral. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Todo mundo vai fechar o livro de atividades, porque as atividades no livro de atividade estão encerradas nessa aula. E vocês vão pegar agora o caderno semestral. Lá no caderno semestral, vocês vão procurar uma folha limpa. Todo mundo vai para a folhinha limpa. Lembra que nós usamos o caderno semestral? Então, vocês vão lá para a última folhinha que nós usamos e vão passar para uma folha limpa. E vão escrever o título da nossa atividade no caderno semestral. Do jeitinho que a tia Flávia colocou aí no slide. Está escrito assim. Escreva com letra cursiva o trecho do poema A Foca. Todo mundo vai escrever no caderno com letrinha cursiva. Escreva o CRE com letra, o T-R-A, para fazer o TRA. Cursiva. Tem que colocar o R depois da letra U. Trecho, que é o C-H. Tem o som de X, mas é com C-H. Do poema A Foca. Copiou o título, todo mundo colocando o ponto final no título da nossa tarefinha. Agora, que todo mundo terminou de escrever o título, vocês vão pular uma linha no caderno. Tem que pular uma linha. E todo mundo vai escrever o título do poema. A Foca. O A com letra maiúscula. Todo mundo escrevendo. Depois que escrever o título, vocês vão pular uma linha para começar a copiar o verso. E observem que todos estão com letra maiúscula. Então, nós vamos começar a copiar o primeiro. A primeira linha aí do poema. Depois do título. Quer ver a Foca. Todo mundo copiando a primeira linha. Todo mundo copiando com atenção. Vai passar para a linha de baixo. Ficar feliz. E coloca o ponto de interrogação. Copiaram a primeira linha e a segunda? Agora nós vamos para o outro verso. Tem que colocar o acento agudo no E e no pôr o acento circunflexo. É pôr uma bola no seu nariz. Observando que a palavra nariz termina com Z. E... Agora vou pular outra linha. Agora vou pular outra linha. Porque nós vamos começar outra estrofe. Nós copiamos uma estrofe em cima. Agora nós vamos fazer a outra estrofe. Os outros versos dessa estrofe. Então, vamos lá. Quer ver a Foca. Todo mundo copiando com atenção. Quer. Preciso colocar o R no final. Ver. Eu preciso colocar o R no final. Lembrando que a letrinha F precisa descer a linha. E quando eu escrevo as palavras, as letrinhas ficam de mãos dadas. Agora, nós vamos passar para o próximo verso. Podemos? Bater. Observem que está com letra maiúscula. E bater. Eu preciso colocar o R no final. Deixo um espaço. E vou escrever, vocês vão escrever palminha. Palminha. Tem que colocar a letra L depois do A. Em A, eu preciso colocar a letra N, H, A. E do lado, ponto de interrogação. Então, ficou. Quer ver a Foca bater palminha? Agora, nós vamos passar para a outra linha, para o outro verso. E. Coloquem o acento na letra E. Dar. Tem que colocar o R aí também. A palavra dar. A. Ela. 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 Embaixo. Na outra linha, agora vocês vão copiar. Uma. E depois, sardinha. Todo mundo copiando. Sardinha. Tem que colocar a letra R. Depois do A. Um Sá. Vai ficar Sá. E no final, o NH. Vai fazer o Inha. Sá. De. Inha. Todo mundo conseguiu copiar direitinho? Faça uma conferência, porque a gente vai fazer a leitura do texto. Todo mundo conferindo. Volta lá na primeira, no título. Olha se a letrinha ficou certa. Se colocou o espaço entre o A e a palavra foca no título. Observe se pulou a linha do jeito que a tia Flávia pediu. Passa para o primeiro verso. Faz a conferência para ver se todas as palavras estão escritas da maneira correta. Se colocou o F descendo a linha. Se escreveu o F descendo a linha. Depois, no segundo verso. Ficar feliz. Se colocou a letra R na palavra ficar. Se colocou a letra Z no final da palavra feliz. E colocou do lado o ponto de interrogação. A linha de baixo. Observe se colocou o acento na letra E. Se colocou o acento na palavra POR. Na palavra E tem o acento AGUDO. E na palavra POR tem o acento CIRCUNFLEXO. Observe o resto do verso para ver se escreveu a palavra certinha uma. E a palavra BOLA. Depois, em baixo. Observe se começou com a letra maiúscula NO. Deixou o espaço. Escreveu SEU. Depois, NARIS. Com a letra Z no final. Observe se pulou a linha para passar para a outra estrofe. No outro verso. Quer ver a foca? Observe se a palavrinha, se todas as palavrinhas estão escritas da maneira correta. Embaixo, bater palminha. Se colocou o R na palavra BATER. Se colocou a letra E na palavra PALMINHA. E no final, o ponto de interrogação. E DAR A ELA UMA SARDINHA. Então, agora a tia Flávia vai repetir o T, se vocês podem repetir aí na casa de vocês. Vamos lá? A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. E aí, depois, vocês podem fazer um desenho aí da foquinha. Quem quiser fazer o desenho da foca com a bola no nariz. E ela batendo a palminha depois de ganhar a sardinha. Pode fazer. Ok, primeiro ano? Então, crianças, a aula da tia Flávia termina aqui. Até a próxima. Grande abraço!